salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai falar um pouquinho sobre motores de passo e ponte h vou mostrar como ele é por dentro alguns ímãs e duas bobinas que vão controlar o fluxo do movimento aqui está a simbologia um ímã e duas bobinas vou pegar um motorzinho aqui do proteus que é estilo cinema com várias vários tamanhos aí força belezinha mas a ligação dele é basicamente as mesmas muda a voltagem da fonte a gente já fez um vídeo sobre isso ficou bem lá para trás e era com o chip do arduino a gente vai fazer agora com arduino que a gente customizou beleza eu vou pegar alguns logic states aqui eles vão simbolizar quando o sinal lógico é verdadeiro ou falso um zero colocar os quatro aqui e a gente pode desenhar logicamente o sentido da corrente e do movimento do motor acionando aqui os nossos logic states eu vou começar com o primeiro de cima colocando o motor em um de baixo cruzado em um ele dá uma girada e conforme eu vou girando em sentido horário acionando os logic states ele vai girando no sentido anti-horário a mesma coisa acontece se eu fizer o contrário se eu fizer no sentido anti-horário o motor vai girar no sentido horário fazer isso no arduino é bem fácil beleza então eu vou deixar aqui os valores no caso aqui por exemplo um zero 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 seria mil um zero zero um é o mil e um depois eu tenho o mil e onze beleza girando aqui eu vou ter o onze se eu depois eu vou ter o número 100 é um zero zero depois eu vou para o mil e cem e finalizo com mil ou seja ele deu uma volta completa belezinha isso para gente já basta se eu quiser fazer o movimento ao contrário é só seguir os mesmos valores girando ao contrário bacana fica bem simples a gente controlar pelo arduino construir uma função zinha aí igual a gente fez um tutorial zinho passado beleza e drivers e acionadores bom vou pegar o arduino aqui arduino customizado que a gente fez tem vídeo deles também no canal vamos configurar zero 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 um seria um mil então esse é que é o mesmo pino que a gente acionou próximo aqui vai ser o terceiro né o pino dois um ali do mil e um é o primeiro pino vai lá em cima e aqui é o que sobrou beleza vamos para o sketch vamos construir uma função para a gente poder estar tirando aí o nosso motor nosso motor de passo de dois centímetros eu posso configurar os pinos utilizando o pin mold como a gente sempre faz mas dessa vez eu vou utilizar a instrução ddr que ela faz todo o conjunto de bits dos pinos de uma vez só beleza para esse caso aqui fica mais prático ddr d a gente coloca um valor binário binário a gente coloca a letra b maiúscula e a quantidade de bits aí que estão acionados com uns com zero colocando todos em um todos vão ficar como saída beleza beleza vamos salvar aqui o nosso código colocar aqui como comentário e já dá para testar a gente vai ver todos os pinos os quatro pinos sendo ativados joinha os quatro primeiros pinos ativados é o porte de e tirar isso aqui não vai precisar mais beleza e como a gente vai acionar esses pinos utilizando uma outra instrução que é a porte eu vou criar uma função para a gente fazer isso dentro dela beleza beleza vou chamar aqui de move motor por enquanto eu não vou pôr parâmetro vamos chamar ela aqui dentro do looping vai ficar sendo chamada o tempo todo ok essa aqui é só um exemplo pessoal pode usar essa função da maneira que achar melhor beleza aqui eu vou colocar o porte de tudo de maiúsculo em binário vou colocar em um o pino que eu quero que esteja ativado os demais vão estar todos desligados todos com zero vamos testar para a gente ver joinha todo mundo em zero o pino que eu escolhi com um dessa forma a gente consegue controlar quais os pinos que vão ser ativados ou não então vai ser bem simples eu vou criar um vetorzinho aqui de tipo byte que é o suficiente e eu vou colocar oito posições são as posições duplas aí das nossas bobinas e aqui eu vou colocar todos os passos que eu encontrei ali no proteus então vai ser mil mil e um mil e onze onze cento e onze cento e dez cem e mil e cem beleza depois fica repetindo para mil novamente só até aqui já dá bacana só que a gente está colocando em binário né binário tem que ter a letra b beleza só vou adicionar b aqui em todas começar aqui do final joinha né depois eu só preciso chamar cada um desses passos são os passos do motor aqui eu vou colocar a variável passo e eu escolho a posição que eu quero no caso que eu vou querer todas vai ficar passando em sequência cada um dos passos beleza são sete passos aqui vou criar mais uma variável vai ser um contador vou chamar de move movimento e vou guardar ele aqui como estático static int ou seja essa variável vai receber esse valor só na primeira vez depois ela vai ficar como uma variável normal vai ficar trocando os seus valores aí aqui a gente vai fazer ela contar só que tem um limite só pode contar até oito né no caso aqui é sete porque o zero também conta move mais mais se ele for maior ou igual a sete ele volta para o zero belezinha assim ele fica repetindo eu vou colocar um delayzinho aqui obrigado se não fica rápido demais e o motor não mexe vou colocar 100 milissegundos aqui o pessoal configura a gosto aí só para a gente testar aliás nós vamos testar agora beleza está funcionando aí assim lembrando que o arduino ele não aguenta rodar um motor de passo se você ligar um motor daquele grandão lá você vai queimar o arduino como aqui é o simulador ele só precisa da lógica eu vou colocar um tempo bem grande aqui dois segundos que é para a gente ver todos os espaços que a gente desenhou ali sendo executados no arduino testar para ver mil depois o mil e um mil e onze onze cento e onze e assim por diante aqui está errado a primeira não sei porque mas eu troquei o primeiro vai lá em cima e o último vai aqui na terceira vamos testar agora para ver de novo mil um zero 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 mil e um mil e onze 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 cento e onze cento e dez cem mil e cem e depois ele volta para o mil e fica repetindo beleza são os oito passos aí desse motor nesse modo aqui bom deixa eu remover agora a gente vai mudar a direção do nosso motor vou criar uma variável aqui tipo boleana ou ele está indo para a direita ou ele está indo para a esquerda então boleano serve vou chamar de dir eu tenho que enviar o parâmetro colocar um zero aqui só para a gente testar repetir aqui a declaração tipo boleano dir na nossa função belezinha e como vai funcionar isso? vai ser o seguinte vou fazer diferente vou fazer de forma ternária se dir for verdadeiro coloco uma interrogação ele vai executar o que está logo em seguida move mais mais coloco dois pontos caso não move menos menos beleza? então ele vai para frente ou vai para trás só que eu tenho que ver o limite ele vai contar deixa eu tirar o mais mais aqui porque já está ali ele vai contar só até 7 se for maior que 7 volta para o zero e vou fazer a mesma coisa para o inverso se caso ele for menor que zero ele vai para o 7 belezinha vai para o máximo aí joia simples né? vamos testar para a gente ver se funciona eu comecei com zero acho que ele vai ir no sentido horário joia joia sentido horário agora agora se eu trocar o zero pelo 1 ele vai inverter o sentido ele vai ir para o sentido anti-horário deixa eu parar aqui e vamos testar joia joia está funcionando o simulador é tão ruim que se eu mexer o mouse ele para tem que ficar parado aqui bacana né? o proteus é joia só para componentes animados que ele dá esse atraso acho que é um pouco pesado belezinha bom, agora a gente vai controlar a velocidade também vou colocar um delay a palavra delay é reservada então vou colocar só dly de tipo inteiro que é um valor grande tem que enviar o parâmetro também vou colocar 40 aqui para a gente fazer um teste tem um limite você não pode deixar muito rápido senão o motor não consegue girar declarar novamente aqui dly e é só substituir o delay aqui o valor fixo pela nossa variável beleza só testar não deu né? ficou muito rápido e o motor não dá velocidade pelo menos no simulador talvez no vídeo funciona um pouco melhor na vida real já testei eu fiz uma CNC aqui comecei a fazer e funcionou direitinho eu vou trocar o valor aqui para um pouquinho mais alto vou colocar em 90 só compilar aqui e executar joia joia ó está rodando acionando aí os leds e o motor girando bacana lembrando que o arduino não aguenta ou dá um motor de passo real a gente precisa de um drive então eu vou desenvolver um drive aqui a gente já fez esse drive em outros tutoriais e o detalhe é o seguinte o motor ele precisa vir ou 1 ou 0 mas o transistor ele ou manda 1 ou ele não manda nada e nada é diferente de 0 não vai funcionar o motor precisa do 0 que é o negativo para resolver esse problema o pessoal usa dois transistores um vai amplificar porque precisa ser amplificado o motor de passo é um pouco pesado um vai amplificar o 1 o positivo e o outro transistor vai amplificar o negativo bacana dessa forma a gente consegue fazer isso o arduino vai acionar os dois são dois transistores para cada pino do motor deixa eu colocar aqui um transistor é de base negativa é o tipo 31 nesse caso e o outro é o base positiva no caso eu vou utilizar o tipo 32 vai ficar parecido a setinha do emissor do tipo 32 o base positivo é para dentro e a do base negativo a setinha é para fora vou ter que fazer quatro arranjos desses primeiro vai para o positivo o de baixo vai para o negativo fazer mais um arranjo para o outro pino o pino da direita os coletores vão juntos eles vão alimentar o motor e os emissores vão juntos vão alimentar os transistores uma dica para o pessoal aí eu estou encostando a peça e o proteus faz a ligação automaticamente mas não façam isso as vezes ela falha e o seu programa não funciona o seu sistema aqui não funciona inclusive isso aqui não funcionou tive que apagar e fazer um monte de vezes não sabia o que estava errado e era essa ligaçãozinha aí que ela não é boa faça a ligação normal clicando em cada um dos terminais beleza? o resto aqui é muito fácil o proteus é bem intuitivo eu tirei as labels para não ficar carregado o nome de todas essas peças aí a ligação é a mesma ele só vai amplificar o sinal para o motor rodar essa ponte H aqui é muito boa aqueles circuitos integrados lá são bem fraquinhos eles esquentam para caramba principalmente se o seu motor travar esses transistores aqui são dá mais trabalho mas eles são mais robustos vamos testar para ver joia joia funcionando aí da mesma forma com a nossa ponte H bacana deixa eu mudar o sentido aqui do motor é sempre bom testar joia 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 é isso aí lembrando que como o motor de passo é feito de bobinas assim como o relé ele precisa de diodos de proteção bem precisa né mas é bom colocar para garantir aí de não ter que ficar fazendo manutenção no seu sistema afastar aqui a colocação dos diodos é bem simples ele só vai cercar o motor onde tem bobina positivo do diodo vai para o positivo negativo para bobina mesma coisa aqui para baixo e aqui no meio é ao contrário como transistor base negativa então o positivo vai na bobina e o negativo vai no emissor do transistor belezinha pronto está protegido a nossa montagem e é só executar joia joia funcionando aí o nosso motor de passo a gente pode trocar o positivo por uma fonte externa e separar a fonte do arduino pela fonte do motor que os motores as vezes funcionam com mais né com 24 volts e tudo mais isso aí eu também mostrei no tutorial passado só o pessoal dá uma olhada lá bacana bem simples a nossa função controla o motor para a esquerda e para a direita controla a velocidade também e funciona bem que eu já testei espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like aí inscrevam-se no nosso canal beleza dicas e sugestões aí deixe nos comentários para a gente criar mais projetos com eletrônica e programação valeu galera até a próxima